Ah, você tá certo nisso, irmão? Foi Joe, foi Joe Coloca o mute na porta Coloca o mute Tem choque Sim Não vai gastar... O Ebay É, Ebay e o Dricks É, o Ebay Não gasta... Não, não gasta... Não, não gasta... Tirar aquele... O choque da outra porta lá Ele é intact Suave Eu tenho que tirar com... Twitch? Não, não... É porque eu consigo... Eu só vou roxar, né? Vamos ver Cuidado Abre quem tá de arcoque Pode ir A porta está fechada Suave Boa sorte, hein galera Vamos lá É nóis Vou colocar meu drone aqui, ó Abre aí, tá Calma aí Abre aí, ô Drickon Abre aí, ô Drickon Jafon Abra em cima, Jafon Qual é o Drickon? O Drickon tá de... Achei que você ia abrir aqui pra nó, né? Abre aí pra nó, Drickon Cuidado pra não me dar um tiro em um menino Eu preciso que alguém manda um carrinho embaixo da porta atrás Tira um choque Tira um choque Tira um choque Espera um pouco Tem um... Tem um moot ali Eu já quebrei um moot Quebrei Deixa eu mandar um Tá um É bom que tenha, velho Lembra disso É Caralho Tem um carrinho aqui, velho Boa aí, bei Boa aí, bei Boa aí, bei Atrai descuos esse nerf Boa tarde O TAC 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 Nossa, tomei, tomei prefire Vai do dock Onde? 1 minuto e 18 Tirei dois, tirei dois, tirei dois Boa Vai abrir Boa Vou abrir armário Dá pra plantar, de boa? Tá plantando, né? Tá em cima, acho, galera Pode plantar, Moringa Bombeu Bombeu quem? Volta aí Volta Bombeu Hmm, bombeiro Estou ansioso Boa 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 Tô lançando Tira a cara Dricon, tira a cara, o tempo é nosso Bom QT Tá na escada eu acho Beleza Boa Ok Vem aí Vem aí, Snarf Para de andar Para de andar Mais um Lady Ness Falk incoming Claro Snife, passou já Olhando pra Passou pro fundo, passou pro fundo Tô bem Tem uma final comigo Boa Boa Reforçaram também ali Reforçaram a A Ai Ai, ai Tô com 3 de life Caralho mano Vem pra ter que descer bombeiro pra mim Não reforçaram o PB Não só o PB Eles reforçaram muito a A Eu desci esse cara pra ti Snarf Opa Peguei na B, peguei na B Peguei na B Lá Tô com 3 de life Tô com 3 de life Eu vou abrir aqui Experimento Cozinha Cozinha, cozinha, cozinha Cozinha, cozinha Boa Vou entrar na B Tô na B galera, tô na B Vem, vem GG O Snarf vai descer hein Lindo rapaziada Qualquer coisa eu to contigo aqui To contigo Usaram a rapel Entrada em cima Vou dar cover pro Snarf Pode ficar aí Snarfão Minuto 16 Carrinho Tirei o carrinho Minha escada Minha escada Minha escada Minha escada Minhas babes toxicas estão em posição Ai buguei aqui Caiu o cara do teu lado ai Snarf Tinha até um cara caido na tua Ai mesmo Cuidado que tem escada também Tem escada Boa pegou Tão me varando aqui na portinha Abriram Não to fazendo barulho Vai abrindo Tão fazendo barulho Quebra a porta da A Nossa olha o cara 10 segundos Boa Não ta dando intact Eu juro por deus velho Eu juro por deus Não ta fazendo barulho Eu tava do ladinho da porta velho Eu juro por deus velho Não ta fazendo barulho Eu vou ficar do teu ladinho agora eu quero ver Tem que pegar na mãozinha Tem que assinar Vem intacto você mesmo as vezes não ouvia cara Você vai falar de mim agora Algumas vezes Mesmo assim cara Eu to te trollando Não precisa ficar com raiva não Eu to ficando com raiva Eu to ficando com raiva O menino ta Menino ta Nervoso cara Ai caralho Tem que atirar Tem que atirar lá Tem que atirar Tem que atirar Ai caralho Tomei 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 Tem que atirar Nem foi detectado Wtf esses cara velho Ah é Tem vai ter mais Tem que Atirar Tem que atirar Tem que estar E o cara tem um banco O Carí tá aqui do lado Ele pode atirar a qualquer momento Moringa, vou atacar uma granada Taca um drone lá nele Moringa, eu preciso do drone aqui Andar Aqui por cima, aqui ó Eu vou quebrar por cima Vê se tem alguém dentro Cadê teu drone? Eu vou entrar, calma Eu perdi meu drone Eu sou todo flanqueado A gente tá perdendo um tempo Cadê a bomba? Cadê a bomba? Ah, não tem ninguém dentro do bomba Olha essa cal Na moral, velho Na A Falei que tinha perdido o drone, cara Na moral Vamo vir Embarrochado aqui logo Graças a rir Botei no... Beleza Felipe, é pra eu Eu nem vi, velho Nem eu também, não Relaxa, é nóis Eu dei um tiro em cada um Agora eles vão abrir direto Tinha idade muito merda A idade tá muito merda Eles nem tiraram a câmera Eu nem sabia que a gente quebrou lá em cima Tem não Eu consigo vir pela câmera Eles tão indo por trás, né Eles nem quebraram Eles tão vindo pela... Por dentro, você diz? Opa, ferimento Aonde? Mata o cara logo Ah, deve ter sido lá no teu lugar É Mais uma... O cara tá fora, o cara Tem aqui na A também A porta da A É a Twitch na parte da Osh É pra sair, Bey Se... Camerada ali, Bey Marca o outro lado que é melhor Ele pega e desce a escada Saiu Eles quebraram... Eles quebraram a minha trap Ou o Driggs? Quebraram Porra, como é que eles viram? Abriu o armário Tá abrindo o armário, sim Tá do buraquinho ali nesse esquerdo Aham Você tá no meu armário, Bey? Não, eles tiraram Ele tem armário Tem dois armários Dois escada armário Mais um ali, Bey Tem dois armários Tem dois armários agora Dois armários e escada provável Olha o escada, olha o escada Tira a cara, Drickão, tira a cara O escada O escada eu acho que, Bey O Driggs tá marcando-se E Bey, para essa parede Para essa parede Miou, miou Boa, boa Tá fazendo esse de vida Ela tá ali ainda Tem escada, hein Tem escada, Bey Tem escada Puxou a Bey 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 Você vai entrar aqui, Driggs Mas primeiro faz a sua utilidade Abre lá Primeira sala do corredor do meio Aqui, ó Primeira sala da esquerda, né Ele tá aqui, ó Escoltei, escoltei Só marca ali para esse cara Quebrou essa porra Estão marcando em cima Vai, vou abrir para tu, vou abrir para tu Um, dois, três e Tem um cara aqui com a gente Como é que tá, Bey Tá meio tenso Tá apertando a garagem, Bey Deixa eu ver, peraí Deixa eu voltar Tem, garagem Tem um cara em cima Eu acho que tem lá onde é que reforça Peraí, vou olhar Só segura um pouco, Snarf Aqui, ó, Snarf Vou explotar, Snarf Estou bem desconfortável Boa, pessoalmente perfeito Boa, VMK, né Que vocês pegaram Tem em cima, rapaziada Último andar, hein, velho Quebrou aqui, ó Vai comigo aqui, Bey Cruzado aqui, vizinho Dá para abrir, hein, Tacx O que é? Dá É bom de um pneu Eu vou é vazar daqui, velho Vou entrar Ah, usa o drone Eu vou com o Snarf Eu vou com o Snarf Vamos entrar B Vamos entrar B Na... Na... Na alçapão aqui, velho Vai Mandar um choque drone Peraí Vocês nem estão reforçando, hein, Tacx Só quebrar um bomba Vai Na verdade eu estou aqui Vai quebrar um bomba Vai quebrar um bomba Vai Vai Cara entrou, cara entrou, cara entrou Entrou Linda, rapaziada Porra Ah, isso aí, velho Não ligo... Não ligo de ser bait, não, filho Acho que sim, né É o Cleide É nóis, é nóis Dizem e chém Não ligo de ser Tua 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 Tua